Salve família aqui do canal Popits Esportes Galera para esta quarta-feira dia 22 de março de 2023 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos Mas infelizmente só consegui selecionar apenas uma possível zebra Beleza? Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quarta-feira Beleza? A gente começa lá pelo Campeonato Paulista Série A2 Playoffs, quartas de finais Jogo de volta Confronto entre 15 de Ipiracicaba Contra a Portuguesa Santista O jogo rola às 8h30 da noite Aqui no confronto galera O 15 de Ipiracicaba leva uma certa vantagem Porque no jogo da ida O jogo foi lá no estádio Do time da Portuguesa Santista E o time do 15 de Ipiracicaba Acabou vencendo por um placar de 2x1 Beleza? Agora é o jogo da volta O 15 de Ipiracicaba Joga em casa o confronto Tem o apoio total da sua torcida E é um time que está em uma grande sequência O time do 15 de Ipiracicaba Ele vem ali de 5 vitórias consecutivas Já esse time do Portuguesa Santista Está em uma fase muito ruim Vem o que? De 3 derrotas E 2 empates Por conta disso galera Acredito que nesse jogo da volta O 15 de Ipiracicaba Jogando em casa Ele vença novamente Então a melhor opção aqui vai ser o que? Handicap 0 a favor do 15 de Ipiracicaba Pagando ali 1.48 Beleza? E a opção mais arriscada Jogo acima de 1 gol e meio Que nesse exato momento Está pagando bem Pagando ali 1.57 Um possível placar exato 2 a 0 Para o 15 de Ipiracicaba Beleza? Pulamos agora para a Copa do Nordeste Jogo entre ABC Contra Fluminense do Piauí O jogo rola Às 9h30 da noite Bom família Temos um ABC Levando uma certa vantagem O time está muito bem encaixado Esse time do ABC Está em uma grande fase De 5 jogos Só perdeu apenas 1 Vai pegar esse Fluminense do Piauí Que além de ser um time Tecnicamente mais fraco Não está passando Por uma boa fase O time do Fluminense do Piauí Já somos 5 jogos seguidos Que não sabem o que é vencer E esse time do ABC Jogando em casa É muito forte O time fez 5 jogos em casa São 5 vitórias consecutivas Então a boa do confronto É ABC Para ver se joga no casa Beleza? Ainda não está mostrando as cotações Mas a melhor opção aqui Vai ser a vitória do ABC E a opção mais arriscada Vai ser Jogo abaixo De 2 gols e meio E o possível placar exato Vai ser 2 a 0 Para o ABC Beleza? Pulamos agora para a Bahia Contra a CRB O jogo rola também Às 9h30 da noite O Bahia Vem ali de 2 empates 2 vitórias e 1 derrota O CRB Está em um grande momento O time vem de 1 empate E 4 vitórias consecutivas Só que o que mais me chamou a atenção Galera Foi o confronto direto Entre essas duas equipes 5 confronto que teve Entre essas duas equipes Só deu Bahia Como vocês podem Estar observando aí 3 vitórias para o Bahia E 2 jogos ali Terminou empate Nesse confronto Eu vou de Bahia Para ver se joga no casa Porque o time do Bahia Na classificação Está muito pressionado O time do grupo B É apenas o sétimo colocado O time precisa Vencer esse confronto Se ainda quiser continuar Tendo chance Em entrar ali no G4 E o Bahia jogando em casa É muito forte O time do Bahia De 5 jogos que fez Jogando em casa Ele só perdeu Apenas um jogo Que foi em um clássico Contra o Fortaleza Como vocês observam Então Eu não vejo uma melhor opção aqui A não ser A vitória do Bahia Nesse exato momento Não está mostrando ainda As cotações Beleza Mas a melhor opção Vai ser a vitória do Bahia E a opção mais arriscada Ambas a equipe marca E um possível placar exato Para o confronto 3x1 Para o Bahia Beleza Pulamos agora Para Campinense Contra Vitória O jogo rola também Às 9h30 da noite O Campinense Vem ali de 2 derrotas 2 empates E 1 vitória O time do Vitória Vem ali de 2 empates 2 derrotas E apenas 1 vitória Na classificação do grupo A O Vitória Está ocupando a 7ª colocação E o time galera Do Campinense No seu grupo É o pior time Está ali Ocupando a última colocação Na minha opinião Esse time do Vitória Tem um melhor elenco E eu não vejo ele Perdendo esse confronto Para o Campinense De jeito nenhum Porque Eu já assisti vários jogos Desse time do Campinense E esse time Joga muito mal Galera Ele só vence esse confronto Se for o dia dele vencer Mas eu não vejo o Vitória Perdendo esse confronto De jeito nenhum Por conta disso Foi de melhor opção Vitória Para vencer fora Não está mostrando ainda As cotações Beleza Mas a melhor opção Vai ser o Vitória Para vencer fora E a opção mais arriscada É jogo abaixo De 2 gols e meio Beleza E o possível placar exato Para o confronto Vai ser 1x0 Para o Vitória Pulamos agora para Ceará Contra Atlético de Alagoinhas O jogo rola também Às 9h30 da noite Bom família Aqui não tem muito o que falar não O Ceará muito acima Tecnicamente Joga em casa É muito forte O Ceará fez 5 jogos em casa São 5 vitórias consecutivas Vai pegar esse Atlético de Alagoinhas Que até não está jogando mal Só que tecnicamente É um time mais fraco Tecnicamente E eu não vejo o Ceará Perdendo esse confronto De jeito nenhum Até porque Jogando em casa É muito forte Então melhor opção Vitória Do Ceará Não está mostrando As cotações ainda Beleza Mas a melhor opção Vai ser Ceará Para vencer casa E a opção mais arriscada Jogo acima De 2 gols e meio E o possível placar exato Para o confronto 3x0 Para o Ceará Beleza Pulamos agora para CSA Contra Esporte Recife O jogo vai lá As 9 e meio Da noite Aqui nesse confronto Galera Eu vou investir em poucos gols Porque são equipes Que não tem aquele costume De fazer jogos Movimentados em gols A maioria dos jogos Do CSA É batendo abaixo De 2 gols e meio Como vocês observam A maioria dos jogos Do esporte Da mesma forma E são equipes Que estão jogando bem Ultimamente Como vocês podem Estar observando Na minha visão Deve ser um jogo Duríssimo Jogo pegado E de forte marcação Então melhor opção Jogo abaixo De 12 gols e meio Não está mostrando Ainda as cotações Beleza Mas a melhor opção No confronto Vai ser jogo abaixo De 12 gols e meio E a opção mais arriscada Esporte Para vencer jogando fora Já que o time do esporte Na minha opinião Tem apresentado Um melhor futebol E também está Num grande momento O esporte Já vem ali De 4 vitórias E um empate Beleza E um possível Placarizado Para o confronto 1x0 Para o esporte Pulamos agora Para Náutico Contra Ferroviário O jogo Rolando 9 e meia Da noite O Náutico Galera Vem em uma grande fase O time Já vem ali De 4 vitórias Consecutivas Vai pegar Esse time Do Ferroviário Que além de ser inferior Tecnicamente Já soma 3 jogos seguidos Que não sabe O que é vencer E o Náutico Jogando em casa É muito forte O time de 5 jogos Que fez Jogando ao lado Da sua torcida Só perdeu Para o esporte Em clássico Então Eu não vejo Uma melhor opção Aqui a não ser Náutico Para vencer jogando em casa Opção mais arriscada Jogo abaixo De 12 gols e meio Beleza E um possível placarizado Para o confronto 2 a 0 Para o Náutico Beleza Pulamos agora Para Santa Cruz Contra Fortaleza O jogo rola 9 e meia Da noite O Santa Cruz Galera Que já soma 4 jogos Que não sabe O que é vencer Está em uma fase Muito ruim O Fortaleza Também não está vivendo Um grande momento Só que eu não vejo O Fortaleza Perdendo esse confronto De jeito nenhum Para o time do Santa Cruz Até porque Eu avaliei Os elencos E o time do Fortaleza É bem melhor Tecnicamente Beleza E a melhor opção Favoritismo Nem para o Botafogo Jogando em casa Ele foi eliminado Ali pela Copa do Brasil Porque o empate Dava a classificação Para o visitante No jogo ali Contra o Botafogo Então avaliando Avaliando o bom desempenho Contra Deportivo O jogo rola De quatro jogos De quatro jogos Que não sabe Que não sabe o que é vencer Só que eu avaliei Esse time jogando em casa Galera Ele é muito forte O Milionários Como vocês observam O time vem a mais de seis jogos Que não sabe O que é perder um jogo Jogando ao lado Da sua torcida Como vocês observam E é um time Bem melhor Tecnicamente também Então não vejo Melhor opção aqui A não ser Milionários Para vencer Jogando em casa Pagando ponto setenta Outra boa opção Jogo acima De um gol e meio Pagando bem Pagando ponto quarenta E um possível placar exato Dois a um Para o Milionários Beleza E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza No caso A única possível zebra Vamos agora Para a única possível zebra Galera Que eu selecionei Para vocês Lá pela Inglaterra Quarta divisão O time do Greensby Para surpreender O time do Mansfield Pagando quatro Ponto cinquenta O time do Greensby Galera Não tem jogado tão mal Como vocês podem Estar observando aí E como ele é zebra Aqui no confronto Ele tem condições sim De conseguir surpreender Fora Pagando quatro Ponto cinquenta Beleza Uma ótima zebra E um aviso Muito importante Família Não vão investir Alto nessa zebra Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso galera A única zebra Foi essa E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza Primeiro bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O Fortaleza Para vencer fora Paga no ponto Sessenta e quatro E o Milionários Para vencer casa Paga no ponto Setenta e dois Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza E é isso galera O primeiro bilhete Pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete Pronto Beleza Segundo e último bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O 15 de Piracicaba Para vencer casa Mas assegurando No empate anula Paga no ponto Cinquenta E o Sergipe Para vencer casa Paga no ponto Setenta e seis Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem Confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui